Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou ganhada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa novinha Esse é o DJ DNK, tá estourado no meio das cadelas Antes que eu meорra, eu fui chutar essa bicetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes que eu me Pixel, eu fui chutar essa bicetinha Antes de meucking, eu fui chutar essa bicetinha Respira, relaxa a malfinha Respira, relaxa a malfinha Respira, relaxa a malfinha Acabou sua brincadeira Vem te fazer uns ajustes Vai da palhinha da copinha encontançada Tá cura, vai da palhinha da copinha encontançada Tá cura, contra a lança rata Contra a lança rata Contra a lança rata Contra a lança rata Na palhinha da copinha encontançada Tá cura, na palhinha da copinha encontançada Gola no chão, joga pro ar Gola no chão, joga pro ar Contra a lança rata Contra a lança rata Contra a lança rata Contra a lança rata Vai que cê vai do operatório, mina louca Quer ter um rabetão Posta que eu tô é profe, cê vai me andando sentadão Posta que eu tô é profe, cê vai me andando sentadão Esse é o DJ DMK, tá estourado no meio das cabelas Posta que eu tô é profe, cê vai me andando sentadão Mas aqui eu tô, é profecedora, tá nos sentadinho Pega o botão pra imitar o nosso tatão Pega o botão, pega o botão Pega o botão pra imitar o nosso tatão Pega o botão, pega o botão DJ Menor da B Fapo, Fapo Se gostamos, cara Pega nóis Ai 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 Ai